Fala meus amigos, tudo bem? Eu sou o Andaril e no vídeo de hoje os que oferecem mais uma aventura de Mountain Blade, Napoleonic Wars, guerras napoleônicas galera E dessa vez estamos em mais um campo de batalha, incrível, e estamos lutando contra o exército austríaco, império austríaco mais ou menos Não deixa eles virem, não deixa eles virem, a cavalaria tá chegando na frente com tudo Vamos segurar aqui, eu entrei no servidor europeu com um pig altíssimo de 245 Mas tudo bem, a gente consegue jogar sim, vamos que vamos cara, vou pegar você meu camarada, vou pegar você meu camarada Ah, já pegaram, o outro aqui caiu, 3, 2, 1, levantou e já morreu, nem fui eu que matei, mas tudo bem Cadê o exército inimigo, estão vindo ali na frente Nossa, filha da mãe Peguei o cavalo dele? Não, nem peguei o cavalo dele, droga cara Esse aqui é o modo seed, na verdade Estamos defendendo a nossa bandeira contra o império austríaco E a gente precisa, com todas as nossas forças, defender Eles não podem pegar a bandeira Vai, 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 vai Droga, não foi! Recupera, recupera Cadê o time? Tá ali atrás, adequado Tem a cavalaria aqui na frente Prepara pro tiro, 3, 2, 1 Toma, bandido! O cavaleiro tá vindo ali? Derrubando o cavalo Opa! Ah! Derrubando o cavalo Não, não foi Por que que não foi? Por que que não foi? Toma, bandido! Oh! Não! Outro cavaleiro me pegou Droga! Tudo bem Temos 5 vidas à frente, cara Não deixa eles derrubarem a bandeira É muita atenção Os caras vêm de cavalaria com tudo pra cima Não vamos deixar Império francês Mostra que vocês têm a força do Napoleão Bonaparte 7 segundos pra nascer Uau! Uau! O cara tá matando todo mundo na espada ali, cara Que porra é essa? Não, deixa não Faz logo forte aqui Fortifica Vamos ajudar o cara aqui Dar suporte pro cara que tá fazendo A montanha de pedra Vai, cara Eu te ajudo Vai Vai, meu camarada Calma Ah! Boa, boa, boa Opa Ah! Não acredito, cara Esse cavaleiro tá matando todo mundo Morreu Se fudeu Se fudeu Acontece que a gente, cara Quando tá defendendo Tem 5 vidas no máximo Quem tá atacando Tem vida ilimitada também, né O cara tem que virar da PQP Até aqui Pra poder virar uma bandeira Então Faz jus Opa, rapaz Não deixa não, cara Acho que império Ó os tricos chegando Com tudo É o som de uma boa música clássica Aí, ó Cara, é muito doido Lutar na Guerra Napoleônica Com uma música clássica Tocando no teu ouvido É uma coisa muito louca É uma situação muito louca Única Vem, filho da mãe Você vai morrer agora Toma, bandido Me vinguei Isso Recupera, recupera Vive la France Olha o batal Quando você aperta o C Ele grita isso, cara São gritos aleatórios Na verdade Mas tudo bem Cadê? Cadê os caras? Vem Ah, você de novo Cavaleiro Uau! O cara foi arremessado Pela frente Meu Deus Que loucura Você Nossa, que tiro Ah, mas não pegou Não, pegou no cavalo Calma, mata aqui Mata aqui Matei? Não, não matei Caralho Matou, matou, matou Matou Beleza, galera Vamos lá Vamos nessa, meus irmãos Vamos segurar essa porca aí Temos a força de Napoleão Estamos segurando esse campo aqui Que eu não sei onde que é Não sei porque a gente está segurando essa bandeira A gente faz questão de um campo vazio Não é nenhuma casa Não tem porra nenhuma Vem, filha da mãe Vem, filha da mãe Vem, filha da mãe Para aqui que eu vou te matar Calma Aqui Esse é meu Yes Beleza Tô ficando empolgado com essa musiquinha Calma, 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 calma Filha da mãe Opa Errou Errou, errou, errou Feio, errou Rude Agora eu tô morrendo por causa disso Ah, não consegui Perdi a munição Recarrega Mantém, mantém, mantém Sete minutos, galera Será que a gente consegue? Vamos que vamos Recarreguei Vem, filha da mãe Vem Ah, é, parou no lugar errado Não morreu, não morreu, não morreu Opa, calma, calma, calma Que ele vai querer vir Ah, bandido Tudo bem Recarrega aqui Nossa Pólvora Por que demora tanto, cara? São 10 segundos pra recarregar É muita coisa Olha, passou um cavaleiro Tem que ficar ligado que a cavalaria tá voltando, hein Levanta essa porra aqui, meu camarada Aqui, mozabe Levanta essa parada aqui Deixa ela maior Vem 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 Cadê? Cadê? Vem Vem, cavaleiro Vem, cavaleiro Uau Quase Tudo bem Toda vez que eu tiro com essa arma de pólvora Eu lembro daquele filme Regresso Quando ele tinha que ficar carregando Que nem um desesperado, a pólvora Vai Cadê? Cadê os cavaleiros? Tá ali, tá ali, tá ali Tem um cavaleiro aqui vindo Deixa eu pegar isso aqui Vem, vem Morreu Não A precisão é meio, bem difícil, cara Você acertar Você tem que mirar Tá vendo essa bolinha aqui que aparece? Quando você mira, ela abre Você tem que mais ou menos adivinhar Onde que é o meio E botar o cara no meio da bolinha Olha só Ela abre assim, ó Ó, tá no meio Agora, pra atirar Ah, garoto Assim que faz, galera Assim que faz Menos um gringuei Vamo que vamo Vem, gringuezada Vem, gringuezada Tamo preparado pra vocês Uau Explosão aqui do lado, hein Cuidado Ai, meu Deus Tô me tiro da onde? Porra Droga Tô me tiro da onde? Não sei Dei mole Tinha que tá agachado Tinha que tá agachado Não podia ficar em pé ali Mas tudo bem Vamo seguindo Essa musiquinha Depressiva no fundo Não, mentira É boa a música É boa a música Bom, tem que ficar ligado Que os caras tão atirando Nada do campo de trigo Sei lá da onde Que eles tão vindo Tenho três vidas A pena Não posso desperdiçar Vamo lá Cadê? Vem, filha da mãe Vem, filha da mãe Vem, filha da mãe Não foge, não Toma, bandido Agacha agora, Andrilo Agacha agora Pra você não tomar Tiro perdido Vamo voltar pra casa Encontrar nossa família Temos que matar Todos os bandidos Inclusive esse aqui Não Porque se derrubou o cavalo Cara Ah, matou, matou ele Tudo bem Não tem problema Ó, o cara só olha atrás Ai, o cavaleiro Não, não Não, não Não, não Cavalaria jogou com tudo Merda Tem duas vidas Bom, pelo menos cada vida Que a gente faz De matar uns caras Tamo ajudando Vamo segurar, cara Olha o Quanto corpo Que tem aqui no chão Meu irmão Quando eles lançarem Esse segundo jogo Que vai ser o Mountain Blade 2 Vai ter um gráfico Muito melhor do que esse, cara O que não é ruim Esse gráfico não é ruim É antigo Mas é legal pra caralho O jogo, velho É amarro O que você tá achando Do jogo, cara Deixa no comentário aí Se tá gostando Deixa aquele like também Se tá chegando agora No canal Tá gostando Nos seus vídeos séries Deixa aquele like E se inscreva também Ativa a notificação Que vale a pena Tipo assim, ó Tipo assim, cara Tipo assim, meu irmão E os caras tão aqui Vamo ter que ir no milizão Milizão? Milizão? Não Os caras tão no mili já Deixa eu recarregar, então Aproveita que os caras tão no mili Recarrega Mata, porra Mata, cara Mata, cara Não França Não, França Vamos, vamos Segura, galera Segura, segura Agora Vem, filha da mãe Vem, você que eu sei Você aqui, ó Três, dois, um Fica desesperado, né? Morreu Ah, droga Errei o tiro Mas outro cara matou Tudo bem Olha, tem um sabre aqui, cara Deixa eu pegar Agora sim Agora sim Agora sim Vamo matar os caras na espadada Peguei o sabre do cara da cavalaria Só essa classe tem essa espada A maioria é baioneta A maioria é baioneta mesmo Carrega Tem um cara vindo ali desesperado Sozinho Tá cheio de medo Eu sei que tá cheio de medo Tá doidão, cara? Tá doidão, cara? Vindo sozinho Tá se cagando no banheirinho, né? Eu sei que tá Errou o tiro, hein? Errou o tiro Vai querer puxar a espada? Ah! Vem, bandido Ih, chegou o amigo dele, caralho Fudeu Toma na bunda Não morreu Vamo na espada, então Eu vou estar na espada, vem Toma Ai, caralho Não, não vale Não vale Não vale Você tem mais habilidade que eu Vem, vem, vem Vem, 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 então Ah, bandido Ah! Ah! Droga! Defendi os ataques Mas não bateu Droga Tudo bem Minha última vida Dois minutos E vem com tudo Vem com tudo Caralho, cara Tchau, 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 tchau Essas músicas estão tão empolgantes Vou fazer o seguinte, cara Eu vou nascer e vou ficar na recua Faltam dois minutos Eu não posso perder minha última vida Vamo aguentar com tudo Com tudo, time Olha, já tem cara Já foi eliminado da partida Jon Snow Forcas Os caras já morreram mais cinco vezes Já era Quem morreu mais cinco vezes já era Agora vamo lá Segurar com tudo, cara Não deixa esses filhos da mãe Prevarecerem da gente Vamo lá, vamo lá, vamo lá Vamo ficar atento Tem cara escondido aqui atrás Tem ele atrás escondido Não, não tem É aqui, ó Não Errou o tiro Vamo, vamo, vamo Preparar para o ataque Em três Dois Um Ai, raporra do tiro Tudo bem Recarrega aqui no banheiro Tô com medo, cara Eu tô com medo, cara Opa, caralho Calma Segura Segurou, segurou Recarregou Três Dois Um Tem cara aqui que eu sei Ô, meu Deus Calma Recupera Aqui atrás Vai aparecer aqui Droga Bota de mili Bota de mili na mão Ah, cavalaria Trompetinho Trompetinho vai morrer Trompetinho vai morrer Sai, sai, sai Não deixa não, cara Não deixa não, porra Isso Cadê o trompetinho Ah, trompetinho maldito Ah, trompetinho maldito Você vai morrer agora Vai morrer agora Ah, filha da mãe Tudo bem Só no trompetinho, né Chamando a galera, né Esse trompete, cara Eles fazem os soldados Do time dele Do time que tá tocando trompete Correr mais, eu acho Vai morrer Cadê? Morreu aqui Tem cara que... Ah, não Acertou o tiro, caralho Calma, galera Faltam 50 segundos 50 segundos pra ganhar a partida Aqui O cavalo vai morrer agora Toma, bandido Falei que ia matar o cara do trompetinho Matei Vem, vem, vem Vem, vem E você, vem Vem, meu irmão Vem Ah Como assim não pegou a porrada nele Tã, tã Olha a música da vitória Toma, bandido Yeah Matando Tamo matando os caras, velho Vamo, vamo, vamo Só no melee agora, hein Só no melee Parte final Vamo levar o time, porra Vai morrer, caralho Morre, bandido Vem você agora, Napoleão Vem, Napoleão Vem, Napoleão Ah Morre, Napoleão Agora você Isso Vive la France Vive la France Morre Isso Nenhum cavalo fica vivo, hein Ganhamos, porra Ah Caralho Filhos da puta Ganhamos, porra Ah, galera GG, meus irmãos Yes Batalha cirrada Galera Quem tá gostando da série Deixa aquele like Que fortalece Deixa no comentário O que você tá achando Da série nova E é isso aí, meus irmãos Muito obrigado Pelo carinho de vocês Não esqueça de ativar a notificação Pra tá recebendo a alerta Do vídeo E se não for inscrito Seja bem-vindo Se inscreva Muito obrigado pela presença Fiquem bem E um forte abraço Tchau 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL